Olá, queridos! Aqui é o pastor Geo Mendes, pastor auxiliar na Igreja Batista Getsemane, aqui de Belo Horizonte. É um prazer estar falando com todos vocês da TV Get. Que bom estarmos compartilhando um pouco da Palavra de Deus. Estamos vivendo dias difíceis, dias tensos, mas eu tenho uma Palavra de Deus ao seu coração. A Bíblia nos fala no Salmo 34, versículo 18, assim, Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E salva os de espírito oprimido. Nesses dias difíceis que estamos vivendo, o nosso refúgio está em Deus. O nosso refúgio está no Senhor, na Palavra dEle. Eu pergunto para você que está aí do outro lado me assistindo. Que voz você está ouvindo? A quem você tem dado crédito? Quem tem ministrado ao seu coração? O medo? O pavor? As calamidades? Eu pergunto uma coisa para você. Quem mais tem dominado a sua mente e o seu coração nesses dias? Eu acho que está na hora de você deixar a Palavra de Deus impetrar no seu coração. E que você possa ouvir a voz de Deus e ser ministrada por ela. Saiba que nesses dias tão difíceis, Deus, Ele quer estreitar o relacionamento dEle contigo. Portanto, abra o seu coração. Traga à memória aquilo que nos dá esperança. Traga à memória aquilo que o Senhor pode fazer ao seu coração. Lembre-se, existem milhares de promessas de Deus para a tua vida. Apodere-se dela. Tome posse das promessas do Senhor. Não deixe o inimigo abater o seu coração. Levante a cabeça. Iremos sair melhor desse tempo em que estamos vivendo. Iremos sair mais experientes. Eu creio em o nome de Jesus que sairemos um melhor esposo, um melhor pai, um melhor chefe de família. Eu creio que iremos sair um melhor profissional. Iremos sair mais solidários. Iremos sair mais humanos desse tempo em que estamos vivendo. Então, por isso, abrace a Palavra do Senhor. Não dê ouvido às vozes externas. Não dê ouvido às vozes que nos apavoram, que nos atemorizam. Mas ouça a voz do Senhor. Olha o que a Bíblia diz. Perto está o Senhor. Meu irmão, Ele não está longe. Ele está perto de ti. Clame a Ele. Adore a Ele. Busque Ele. Acredite que em tempos difíceis o Senhor se revela. São em tempos de crises, em tempos de calamidade, em tempos de tribulação, que você tem a oportunidade de crescer com Deus e crescer como pessoa. Essa é a minha palavra. Uma palavra de Deus ao seu coração. Guarde nela. O salmista Davi, ele dizia, Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ó Deus. Ele ainda dizia, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que Deus em Cristo te abençoe. Continue ligado na TV Jet Online, youtube.com barra jetsemane ao vivo, ou pelo facebook.com tvjetoficial. Que Deus em Cristo te abençoe. Beijo no coração.